Bem-vindos ao Que Nem Tu, esse é o podcast de entrevistas do Diário do Nordeste. Você já sabe, toda quinta no YouTube do Diário do Nordeste, toda quinta na tela da TV Diário e também toda quinta na sua plataforma preferida de podcast. E, Karine, o convidado desse episódio, ele é mais um daquela série de convidados que, mesmo se a gente não mostrasse a cara, quando ele começasse a falar, as pessoas iam Ei, conheça essa voz. Só pelo fato das frases dele marcarem e eu, desde que a gente marcou essa entrevista, eu fico só na minha cabeça. Hum, um podcast? Hum, fazendo show stand-up? Apresente o convidado, Karine. Não, e tem um detalhe, né, Lan? Se a gente chamar o convidado pelo nome, eu não sei se as pessoas vão ligar o nome à pessoa. Mas, assim, tô muito feliz de a gente estar hoje com o convidado do Maranhão. Que chique, né? O primeiro não-cearense a participar do Que Nem Tu. Isso. É um cara que fez muita coisa na vida, né? Vendeu peixe, entregou, fez trabalho de entregador, ajeitou computador. Aí, agora, fez um sucesso grande nas redes sociais. Mas, participou de um programa de TV. Então, assim, um cara que tem muita experiência. E muita história pra contar. E muita história, né? Então, a gente tá aqui hoje com Edelson. Edelson. Edelson Ribeiro. Ribeiro. Mais conhecido como Sobrevivente. E aí, você gosta de ser chamado como Edelson ou como Sobrevivente? Quando me chamam de Edelson, eu já fico pensando que eu devo ter feito alguma coisa errada. Entendeu? A mãe que chamou. É, a mãe que chamou. Então, quando chama de Sobrevivente, eu fico mais alegre. Alegre, né? Então, pronto. Não chama mais de Edelson Sobrevivente. Não, não pode chamar. É bom porque a gente já fica colega. Já fica íntimo, né? Já fica íntimo. Pois seja muito bem-vindo aqui ao Que Nem Tu. Obrigado. Valeu. Eu que agradeço pelo convite. E Sobrevivente, quando é que surge esse apelido Sobrevivente e por quê? Rapaz, isso vem de muito longe, meu amigo. Igual a menina estava falando aí as coisas e eu pensando aqui. Rapaz, pô, não é que é mesmo? Menina, rapaz, sei por poucas e boas, viu? E aí, o apelido ficou da infância, Sobrevivente. Porque eu nasci desnutrido, rapaz. O povo pensava que eu não ia nem escapar. Aí, a família pobrezinha se mudando de um interior para o outro, para ver se arrumavam, se achavam as palmeiras de coco babassu, que tinham o coco melhor do que o outro. Eu fui criado comendo, a minha papa era feita daquela caspa que tem, anti-caspa do coco babassu. Tem o coco babassu, aí tira aquela caspa grossa dela, aí embaixo tem uma massinha. Aí a mãe raspava aquilo ali, cozinhava com água e eu, para dentro. Porque é mais forte. É porque é o que tinha. Ah, entendi. Então, desde cedo, o pessoal achava que Sobrevivente te definia melhor do que a Delson. Sobrevivente. Então, desde criança. Desde criança. Aí veio o negócio das redes sociais e eu comecei a usar isso nas redes sociais, né? Desde o tempo do Orkut, eu já começava a falar as coisas e usava Sobrevivente e tudo mais. Aí foi pegando e aí eu adotei esse nome. Eita, desde o Orkut. Que tal? Tu lembra? Eu lembro. Pois é. Mas você fazia no Orkut coisas para amigos ou já era uma tentativa? Não, nem lembro mais como era que funcionava aquele negócio. Eu sei que tinha um negócio de umas comunidades que a pessoa criava e tal, não sei o que. Porque aí depois o Facebook viu que aquilo ali dava certo e chegou e já botou o Facebook no ar também. E aí eu também fui lá, vi, já fiz a conta e já mais... Tudo... Nada pensando assim em um dia ficar conhecido, ficar famoso. Não, nada disso não. Era perfil pessoal. Pessoal, só para malenar mesmo e ver as coisas, não tem? E como foi crescer no interior do Maranhão Sobrevivente? Rapaz, eu vou te dizer uma coisa. Qual é a cidade? Não é fácil, não. Eu nasci numa cidade chamada Buriti, mas aí também só nasci, passei poucos tempos, aí depois eu me mudei para uma cidade chamada Bela Vista, que é lá onde minha família mora atualmente, que é no Lago do Caboclo Morto. Tem a Bela Vista e tem esse interior chamado Lago do Caboclo Morto. Pelo amor de Deus, Lago do Caboclo Morto. Foi lá que eu me criei. Lago do Caboclo Morto. Sobreviveu mesmo. É um lago enorme lá, que a gente usa para pescar e sobreviveu dessa pesca e tal. Hoje em dia eu acho que nem tem mais peixe lá, que as coisas vão se acabando tudo com o tempo. Sei que tem muita cachaça lá. E aí quando tu vendia peixe, tu pegava o peixe de lá? Era. Era. Pescava no Lago do Caboclo Morto e vendia o peixe na cidadezinha lá, Bela Vista. Ah, pô, eu tinha raiva de vender peixe. Nunca gostei do negócio de trabalhar, de roça, de negócio de vender peixe. Parece que as coisas, né, podia ter resolvido. Mas demorou demais, sofri que só a porra até descobri que eu tinha outro jeito de ganhar a vida. Mas é, não vendia o peixe. Mas não começou criança, começou adolescente? Naquele tempo, a começar a andar, já tinha alguma coisa para fazer. Ou abanar um fogo, ou tanger os patos que estão comendo feijão ali que está no sol. Aprendi a fazer qualquer coisa. E aí desde pequeno, meu pai já me levava já para a roça, por lugar, para aprender a trabalhar, que era para ajudar a criar os outros mais novos. E a família era grande, assim, teu pai, tua mãe, teus irmãos? Não, até que não. Eu, papai, a mãe e mais três irmãos. Eu sou o mais velho de quatro. Mais velho de quatro. Sou o mais velho dos quatro. E sobrevivente, quando é que, o que é que você não gostava de vender peixe? O que é que era que mais te dava raiva, assim? A verdade, eu tinha vergonha mesmo, sabe? Quando eu chegava, eu pegava o jacar de peixe para ir vender com 20 quilos de peixe. Quando dava meio dia, eu estava voltando para casa com 21 quilos de peixe. Eu não gritava o peixe, como era que vendia, menino? E aí, quando chegava na rua, que tinha algum colega meu de escola, não tem? Eu gritava o peixe na entrada, passava ligeiro, para ninguém me ver com o jacar de peixe lá. Na outra rua, eu gritava o peixe de novo, não vendia. Não vendia nada. E teus pais, não desistiam, não? Aí, quando dava do meio para o fim, eu deixava nos fiados, sabe? Porque tinha umas vizinhas lá perto de casa, que gostava, parece que já ficava esperando. Aí, quando dava assim, meio dia, que eu vi que não tinha dado muito certo, aí eu saí oferecendo fiado. Deixava quase tudo fiado. Aí, o pai, esse aqui mesmo, não vai dar certo, não. Aí, me tiraram do centro e me botaram para morar na casa de uns amigos, numa outra cidadezinha mais perto, que era para poder estudar. Para ver se conseguiu alguma coisa estudando, porque o menino não dava para negócio de pescaria. Mas, e aí, você vai estudar ou segue também? Como é que você vai ganhando a vida até antes de estourar na internet? Aí, eu estudei, né? Fiz o ensino fundamental na Bela Vista, aí terminou o ensino fundamental, lá não tinha mais para onde ir. Na época, né? Hoje em dia já tem. Aí, o pai tem um irmão que mora no Marabá, que é de onde eu estou vindo agora, que aí disse, rapaz, tu não quer deixar esse menino ir para aí, não? Para ver se bota ele numa escola por aí, para ver se consegue alguma coisinha melhor. E aí, disse, manda o menino para cá, tu quer ir, Delcio? Eu falei, menino, meu nome é pronto. Só botei a roupinha na sacola e tchuco para o Marabá. E aí, cheguei lá, comecei a estudar, ensino médio, arrumei um serviço no supermercado para ir me mantendo. E aí, fui me virando por lá mesmo. Para mim, era um luxo aquela vida ali, porque sair da roça de trabalhar, levantar de madrugada. Menino, eu só levantava de madrugada, era assim, ó. Chorando. Na base do ódio, aí trabalhar. E teus irmãos também ajudavam na roça, ajudavam a vender peixe? Ajudavam, foram, à medida que iam crescendo, tudo ia para o mesmo caminho, não tinha para onde não. E como foi que teus pais começaram a entender o momento em que tu começou a fazer sucesso na internet? Ah, não, isso aí eu acho que eles não entendem até hoje. É porque assim, isso já veio acontecer pouco tempo para cá, né? Corre de dois anos para cá. E aí, eu estava morando lá no Marabá e tal, e isso aconteceu quando eu estava morando lá já. E aí, só foi chegando para eles lá, sim. Igual foi chegando para mim também, eu fui tentando entender o que estava acontecendo. Porque não foi uma coisa assim que eu planejei, disse, eu vou pegar esse caminho aqui dessa internet, porque eu sei que isso aqui é o negócio do momento, isso aqui está dando muito certo para um bocado de gente, vai dar para mim também. Não, caiu para mim. E aí, eu fui pegando, aproveitando as oportunidades e tentando também entender o que estava acontecendo. Do mesmo jeito, eles lá. Mas quando tu começou a fazer, né, esses conteúdos para a internet, tu começou a fazer, porque tu já fazia isso com teus amigos, como é que esses conteúdos começaram a aparecer? Mulher, toda vida eu fui tímido para essas coisas assim. Ou eu fico olhando assim, pensando, rapaz, olha onde eu cheguei com a minha timidez, tímido mesmo, meu amigo. Tímido falso. E aí, no Facebook, eu já tinha, já fazia umas gracinhas, contava umas piadas e tal, mas coisa muito tímida. Veio mesmo acontecer do TikTok para cá, né, que aí o TikTok chegou com esse negócio de vídeo aí, e aí o povo começaram a, no começo era só dança, o povo só sabia dançar. E aí eu baixei mesmo para ficar vendo esses vídeos, outros vídeos engraçados e tal, uma coisa, outra. E aí quando, me espanto que não aparece, começou a aparecer esses vídeos desse porro fazendo essas comidas real estranhas. Quando pegaram um urubu e rebolaram em riba da tal, assalgaram, tacaram fogo e aplumaram, o outro vinha comer, o que deaxa é isso, meu amigo? Eu fui ficando encabulado com essas coisas, sabe? E aí fui começando a usar a própria ferramenta que tem, que tinha lá, tem no TikTok, é negócio de duetar com outro vídeo, né? Menino, depois que vira o primeiro, começaram a se identificar com a minha visão do vídeo e aí deu certo. E tu se lembra qual foi esse vídeo que... Fiquei referência nesse... Que viralizou assim. Nesse negócio. Eu acho que foi o da frieira, o primeiro que viralizou. Tu sabe o que é frieira? Fum, é o... É o cogumelo, né? Cogumelo. Sabe não, não sabe não. Depois expliquei aí pra gente o que é frieira. Frieira, lá onde eu me criava, era um negócio que dava no tronco das palmeiras lá, que as palmeiras caíam, aí quando pubava, vinha a chuva, moiava. E aí nascia um negócio, velho, a cabeçona, e aí a gente chamava lá de frieira. Frieira e chapéu de cobra. É com cogumelo, não é não? É, o que você chama de cogumelo. Só que pra nós lá, as mariaquilhé eram veneno, não podia nem pegar que caia os dedos, que dava frieira nos dedos e os dedos caíam. Frieira, um negócio que coça nos dedos. É, a física coçando, né? É, ah, coça uma frieira na beirada do arrede e não tem cor melhor não, é bom demais. E quando esse vídeo estoura, tu tá fazendo o quê? Porque tu falou lá, ah, eu comecei a trabalhar com outras coisas, além, né, depois deixei de vender o peixe, fui trabalhar com o supermercado. Como é que tava tua vida nessa época, quando o vídeo começou a estourar e tu começou a entender o que que tava acontecendo ali na tua vida? Eu, eu, eu trabalhei um bocado de tempo, igual tu falou no começo aí, com manutenção de computador. Trabalhava numa empresa que prestava serviço de soft, né, e ela instalava o sistema nas empresas e tal, e aí eu trabalhava ensinando o povo a mexer nesse sistema. E aí, depois disso, eu passei pra uma agência de marketing, do primo meu, e aí a gente ficou trabalhando em parceria, que hoje trabalha comigo também, né, nessa vida de, nessa vida de internet. Inclusive, tá aqui comigo e hoje é aniversário dele. Parabéns, amigo! Parabéns! Ah, então, então tu já entendia mais ou menos como é que funcionava o TikTok, porque tu já trabalhava, já tava em agência de marketing, já tava, já trabalhava com computador. Tipo, tecnologia não era algo que te assustava tanto. Eu entendia mais, eu entendia mais como ferramenta mesmo que tinha, que tem na época e tal, mas não tinha, assim, a malícia de entender realmente o poder daquela ferramenta, entendeu? E por que a escolha de fazer react de vídeo de comida? É porque foi o que deu certo no começo. Aí, eu postava vídeo, mas nada a ver, e aí quando eu comecei a postar esses de reação, foram os que foram dando certo, foram os que o povo foi gostando e tal. E aí, quando eu postava outro vídeo, já aparecia aqueles comentários, é, tá perdendo a essência, ah, não sei o que e tal. Aí, aqui a gente vê essas coisas e é assim, ih, rapaz, procurar um outro vídeo aqui, não acaba comendo aqui um lodo ré pra postar. E aí vai. Então, tu tinha feito outros conteúdos, mas foi vendo realmente pela audiência que aquilo ali era... É, de reação, de comida ou de outras coisas, de reação é que foi que deu certo. Que tava rendendo, né? A gente sabe cozinhar. Da onde? Sem fritar ovo, fazer arroz e passar café. É isso que eu sei fazer. Não, mas sabe fazer um cuscuz, né? Sei, sei. E que cuscuz você sabe? Ora, sei. Ora. Cuscuz eu sei, já não passo mais fome, em lugar nenhum. É, um cuscuzinho com ovo é bom demais. É de lei. Todo dia, de manhã. Então, aquelas comidas exóticas, assim, além de tu não saber cozinhar, também tu nunca teve vontade de provar, não, né? Deus o livre. Não, mas tu aprovou alguma coisa, não aprovou, não? Eu não tenho um testinho pra aquilo ali, não. Acho que a única coisa mais diferente da minha... do que eu já sou acostumado a comer mesmo, que eu tentei, acho que foi esse negócio de sushi, né? E o povo comeu negócio de peixe cru, o povo adora comer isso. Botei na boca, o bicho inchou, né? Inchou? Inchou. Não sei se eu peguei o pedaço errado, não sei como é que funciona. Tava com frieira, com certeza. Cipa, carneiro, essas coisas aí. Baraiadozinho, que é baião de dois. Ah, baião é baraiado? É. Aliás, a gente hoje, aproveitar que tem um maranhão esse aqui, ele já falou várias palavras que o cearense não entende o que é. É bom depois a gente começar a anotar. Pois é, aí pra fora... No teu vocabulário tem além do do Maranhão, né? Porque tu hoje mora em Marabá, então já deve ter alguma coisinha por aí. Mas deixa eu te dizer, Marabá, apesar de ficar no Pará, lá a gente não vê muito, assim, aquela cultura quente, que é mais da região de Belém ali, né? Que já fala chiano, que já tem, assim, mais aquela pegada. Não tem. É tipo um sotaque neutro lá. Igual em algumas regiões. De tanta gente que vai de outras regiões. No Maranhão, quem estudou não fala com sotaque. O povo lá de São Luís fala mesmo, a maioria, né? Fala normal. Tem umas palavras que é do Maranhão e tal, mas não tem aquele sotaquezão, assim, carregado. E eu acho que a própria formação de Marabá, ela é de uma galera que foi pra lá atrás de fazer uma exploração. Tipo Brasília, né? Que você acaba tendo uma misturada de gente, aí não tem um sotaque tão carregado, assim, tão característico, né? Assim que a pessoa fala. E sobrevivente, você, quando... É uma pergunta que a gente sempre faz aqui, quando alguém estoura, assim, na internet muito rápido e de uma vez. Porque eu imagino que seja um processo muito difícil de assimilar, né? O que que mais te assustou na época, se é que algo te assustou? Ah, eu acho... Eu acho que a fama, esse negócio de fama aí, ela é... Eu acho que ela é um erro. Um erro, assim, no negócio da vida do ser humano. Porque é uma coisa que não é compatível, assim, não é palpável pra uma pessoa. Aquele momento, aquele boom, aquela coisa. Vem todo mundo pra cima de ti, sabe? Mensagem, mensagem, história. Se tu for dar ouvido, pelo menos pra metade, tu endóida. Não tem como. Porque durante a tua vida, é normal. Tu vai criando contatos, tu estuda no ensino fundamental, tu tem aqueles amigos do ensino fundamental. Depois, o tempo passa, tu cria outros amigos do ensino médio, tu arruma um trabalho, teus amigos passam a ser daquele vínculo ali. Ou seja, é uma coisa que o teu cérebro consegue administrar tranquilamente, entendeu? É natural, alguns contatos e conversando menos, outros se aposentando, é da vida. O ciclo da vida é esse. Meu amigo, mas quando vem a fama, esse povo renasce, é todo mundo pra cima de ti, ó. E aí, quando, às vezes, a gente nem lembra, né? Ah, é mesmo e tal, a gente estudou junto, ah, não sei o que e tal. Ou quando a gente mesmo, até mesmo por capacidade do ser humano de não dar conta de todo mundo, aí pega nome de, ah, é porque foi só ficar famoso que ficou assim, não sei o que, perere, perere. Aí, se a gente for toda a vida tá parando pra explicar, é melhor não... Mas, foi isso, acho que o que me assustou é exatamente isso. A proporção que o nome da gente toma, né? E chegou gente que tu não gostava e que quis forçar uma amizade agora que tu é famoso. É, tem também, tem também. É porque o povo acha que é igual uma virose. Se triscar, se tiver perto também, vai pegar aquilo ali. Vai pegar a fama, vai aproveitar um pouquinho daquilo ali, entendeu? Acho que é isso. O pessoal pede dinheiro também? Pede, ixi. Tira essa. Pede. Eu vi que você falou em uma entrevista que um dos teus maiores medos era de enlouquecer e de perder a humildade, né? É, porque tu passou alguma... Assim, foi difícil enfrentar esse primeiro momento, assim, de... Vai, mulher, tô sendo conhecido, tô sendo chamado pra ir pra Globo, pra fazer um quadro. Tem gente que me conhece. E, de repente, fazer uma mudança de vida mesmo, assim. Um menino que sobreviveu, né? Assim, e hoje conhece outros lugares, tem outras experiências, tem outro modo de vida mesmo, né? Foi, assim, difícil, assim, ultrapassar esse momento? Porque, assim, a pessoa dizia que tem medo de enlouquecer e de perder a humildade, né? É, porque, assim, eu falo essas coisas mais, assim, pela questão de não ficar abestado velho, ficar abismado com as coisas que tá acontecendo, entendeu? E aí esquecer das origens, porque a partir do momento que tu para de ser quem tu sempre foi, aquela tua essência ali, pra ficar tentando se encaixar em outro lugar, pra ficar tentando fingir que tu é uma coisa que tu não é, aí ali, tu deixou de ser humilde com a tua história, com as tuas raízes. E aí, tu pode ir por onde tu for, mas tu sempre volta pra aquele lugar ali de onde tu veio. Quando dá uma coisa errada na tua vida, pra onde é que tu corre? Pros teus amigos, pra tua família. É eles que vão te acolher, entendeu? É eles que vão sempre estar contigo. É eles que participam daqueles momentos que a gente, às vezes, tá num dia não muito bom e tá querendo nos abafar, aconteceu uma coisa assim, 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 é pra lá que a gente vai. E aí, são pessoas que continuam naquela vida simples deles e aí a gente vai, ganha mais dinheiro do que já tava ganhando, vai tentando se adaptar com outra vida, mas tentando ficar sempre perto dos deles e tentando levar junto também, quem tava com a gente no começo. E o que é que mudou, assim, na prática, na tua vida, sei lá, quando tu começou a ganhar mais dinheiro, o que é que tu fez, a primeira coisa que tu resolveu fazer, assim, o que é que tu pôde conhecer ou desfrutar por conta desse teu trabalho? O que eu mais gastei, assim, tipo, agora eu tô ganhando dinheiro, pam, eu jantei picanha numa conveniência da Raim, que num aeroporto lá em Belo Horizonte, eu acho que foi a maior loucura que eu fiz de gastança de dinheiro na minha vida depois disso, foi, o homem chegou lá com o negócio, eu não quero saber de preço não, bota, avi Maria, eu fui ver, eita, rapaz, eu passei a comer muito também no iFood, o extrato do iFood eu acho que tá maior do que o extrato do banco, pode falar esses nomes aqui? Às vezes não, alguns podem, outros não, mas fique tranquilo, fique à vontade. Vai que o iFood, né? É, vai que você tá chamando um patrocinador pra gente. Pois pronto. Sobrevivente, você tinha medo de se deslumbrar, assim, com a fama, se deslumbrar com as mudanças na vida? É, como eu não sou muito cru na vida, eu já tenho uma certa experiência, eu acho que eu tenho meus pés no chão pra não deixar isso acontecer. Não vai, acho que isso não vai acontecer não, acho que nada disso vai tirar o meu foco não. Posso tá andando de avião aí, por onde que for, de restaurante chique, hotel, não sei mais o que, andando com gente impostante, mas na hora que meu celularzinho tocar, que eu vejo que é DDD de São Paulo, é aquele 0300, eu sei que é o Serasa me ligando, eu digo aí, rapaz. Serasa continua. Baixa a azureia e bota o pezinho no chão na mesma hora. Serasa continua te perseguindo. Continua. Sobrevivente. E quando é que você carrega traços nordestinos muito claros, né, e é interessante porque você, além de ter essa vivência, você não tem só uma vivência de Nordeste, você tem uma vivência de interior do Nordeste, você tem uma vivência de interior do Norte do país, então, em algum momento, pessoas chegaram pra você com falas preconceituosas, com, com, desdenhando quem é você, no momento em que você estoura na internet, passou a surgir esse tipo de coisa, ou não, só comentários positivos, assim, esse tipo de coisa ainda não aconteceu. É como eu te falei, ainda agora há pouco, como eu já sei como é que funciona esse negócio de internet, que é uma terra sem muro, qualquer um pode chegar, entrar, fazer o que quiser lá no teu terreno, tu não pode dizer nada, que ele tem direito de ir, eu não, muitas coisas não me afetam não, mas sim, aparece muito. Aparece comentário e tal, principalmente quando eu tava sendo foco nacional, né, no programa lá que eu tava participando da Globo, ixi, é porque mais aparecia, que aí outros lugares que não me conhecia passaram a conhecer, e aí a pessoa, quando ela vê uma coisa aqui pra ela, digamos que é estranho, e ela não entende, ela reage com aquela repulsa dela lá e tal, mas isso aí é normal, todo mundo passa por isso. Principalmente, igual tu falou, quem carrega, assim, essa característica muito do interior e tal, e aí sempre tem alguém que vai achar estranho, que vai ter alguma coisinha pra dizer, mas... E como foi o convite, né, pra participar lá, de fazer parte de um quadro do Mestre do Sabor, né? Pois foi, rapaz. Eles te ligaram? Me viram na internet, com certeza, e aí mandaram e-mail pra mim, e aí eu nem acreditei quando mandaram, toda vida eu fui muito desconfiado dessas coisas, e disse, não, isso aí não é não, deixa pra lá. E aí mandaram de novo, e eu falei, rapaz, pois pronto. Aí o próprio Boninho me mandou mensagem. Inclusive o Boninho é minha, é minha, é minha, eu gosto de dizer que ele é a minha régua. Quando eu posto um vídeo que eu vejo lá que ele curtiu, eu falei, ah, isso daqui deu certo. Se o homem curtiu, deu certo. E aí foi. Aí formalizaram tudo, bonitinho e tal, fizemos o que tinha que ser feito e quando me espanto que não tô eu lá passando no comercial na televisão, tchá, pra todo mundo ver. E aí, assim, teve muita mudança a partir dessa participação, assim, as pessoas, sei lá, marcas, te procuraram? Teve, vixi, com certeza. Aí veio marca, veio jornal, veio tudo enquanto parriba, meu amigo. Ah, e um menino lá do interior do Maranhão, não sei o que, tá passando na Globo que fosse um cometa que estivesse passando assim, isso não era pra acontecer, entendeu? E aí vira notícia de todo canto, e vão atrás da minha família pra saber da onde foi que eu vim, como foi que eu me criei, e aí lá no interiorzinho, minha mãe e meu pai se assustam também, não sabem como é que faz, foi uma loucura. Quando você aparece na televisão, teus pais começam a entender mais, assim? Porque é difícil, né, você explicar pra sua família o trabalho na internet, mas quando aparece na televisão, aí você já... Hoje dia é mais tranquilo, acho que o pai até tira onda já dessas coisas. Porque ele tem um, lá no Lago do Caboclo Morto, ele tem um balneáriozinho lá, né? Que aí, graças a Deus, hoje ele não vive mais de roça. No meu tempo era assim, aí foi só sair, o homem botou um bar, um negócio, vende comida agora, não faz mais coivara. É, e os mais novos é que se deram bem. E aí aparece muita gente lá também, ah, o senhor é o pai de sobrevivente e tal, não sei o quê, e aquela coisa, tiração de foto, aí tá mais tranquilo e ele assimila mais também por causa dessa... Que chega lá também, né? Não é. Vai muita gente, como é um ponto turístico lá, vem muita gente de fora e tal, aí quando ele vê uma pessoa de São Paulo chegando lá dizendo que me conhece, ele disse, olha, rapaz. E não é que o preguiçoso réu ficou conhecido em todo canto. Deu certo, né? De repente tá até sendo um ponto aí. Fiz bem em tirar o menino da roça. Não sabe vender peixe, mas sabe fazer graça, né? E tu sempre foi assim, engraçada? As pessoas sempre identificavam essa tua veia cômica desde criança? Eu acho que eu fui, sim, porque lá mesmo no interior onde eu me criava, eu gostava de reunir os meninos pra contar história pra eles assim na calçada, não tem? Eu era um engraçadinho da turma. Aí eu passava o dia pensando, o que que eu ia contar pra eles de noite? Aí anoitecia, vamos embora pra calçada, falando de tal, vamos embora. Aí eles se sentavam e eu ficava contando as piadas dos outros, do meu jeito, né? E todo mundo ria, que se acabava. Mas aí é aquela coisa, não tinha nenhum produtor por perto pra dizer, rapaz, esse menino é um talento perdido no Maranhão. E acabou que se perdeu naquela época mesmo, né? Já fazia stand-up, né? É, já fazia. Mas aí tudo tem um tempo certo. É verdade. Se não foi pra acontecer naquele tempo, não foi. Eu cheguei a um tempo que eu cantava também, nos comícios lá dos prefeitos. Eu fazia paródia. Você cantou? Eu te falo... O que é que não fez, né? Eu te falo que o que pintasse pra me sair da Coivara eu ia fazer, menino. E aí, na época das campanhas políticas lá, né, os cabalos... Eu fazia música lá pro prefeito e dava um botijão de gás, dava 50 reais pra mamãe e eu ia cantar no palanque dele. Ixi, Maria, isso pra mim era o auge do auge. Me amostrava que só na escola porque eu fazia isso. Olha aí, ele disse que era... Tímido. Imagina se não fosse tímido. Mas, é, mas criança naquela época, eu sei se eu tinha 12, 12 pra 15, não sei. E aí, quando o carro de som tava na cidade fazendo a propaganda, eu pregava a minha bicicletinha e ia atrás. Tento tocar a minha música. E o povo te reconhecia? É, olha aí a música. Reconhecia. O povo me chamava lá de Amarelinho do Brega. Porque eu sempre gostei do ritmo do Pará, que é Brega, né? Lá no Maranhão, ixi, lá tocava muito e eu sempre gostei muito. E aí, as paródias que eu fazia era tudo com música de Brega. E esse contato com Boninho, dá pra cavar uma vaga no próximo BBB, não? Aí, eu não sei. Mas tinha coragem? No BBB? Ah. Vendo, rapaz, eu não sei. Eu tinha que pensar. Tinha que ver como era que eu tava no momento. Mas eu ia. Tinha medo de ser cancelado? Eu acho que medo de ser cancelado, não. Mas acho que não. Mas de endoidar? E sim, porque esse negócio de cancelamento aí tá num ponto que tu não precisa nem ser errado pra ser cancelado. As pessoas interpretam a cor de outro jeito. Joga outra cor pro riba e quando tu vê, já foi. Você ouviu uma entrevista tua, Sorvente, que você falou que no começo perdia muita oportunidade de ganhar dinheiro com algumas coisas porque não entendia, né? Não tinha noção de preço pra cobrar uma publi, não tinha noção de preço pra cobrar qualquer parceria. Você entrou em muitas ciladas nesse começo quando tu estourou? Cilada mesmo de achar que foi enganado? Eu não entrei em cilada, eu só deixei passar um pouquinho mesmo de tempo, perdi algumas oportunidades por isso. Porque realmente por não saber. É, precificar, tava crescendo muito. Hoje, uma coisa que eu fazia tava um preço, semana que vem tava outro, entendeu? E aí muita gente mandava mensagem, muitos empresários aí que se dizia empresário, mandava mensagem e eu analisava e falei, não, não vou, não, não vou não. E aí eu pegando mesmo algumas coisas aqui, ó, acolá que eu via que realmente, né? E aí, igual eu te falei, não foi tão ruim também porque na época, como eu te falei, eu já tava na agência lá com o meu primo e a gente estudou junto e conseguiu chegar e aí começamos a gente mesmo a negociar, entendeu? Com o povo. E aí foi quando começou a vir o negócio bom. Mas não foi tipo assim, perdi muita oportunidade, não. Foi mais aquele começo mesmo ali do boom que serviu até mesmo pra mim poder me encontrar e entender o que que tava acontecendo comigo pra eu saber pra onde que eu podia ir, com mais clareza. E tu falou aí do boninho, né? Que é meio que tua régua quando tu posta nas redes sociais, mas tu tem outras pessoas que são famosas e que te seguem, né? É, conta aí, quem é que é esse pessoal famoso que quando tu viu, meu Deus, tem fulano e me segue? Gustavo Lima, Gustavo Lima já parou uma live dele bem no meio pra fazer esse negócio aí que tu disse que quando o povo escuta faz, fez também, me segue, Luan Santana também, essa galera toda aí. Só os cantores. Você é bem próximo do Padre Patrick, né? Meu amigo, o Padre Patrick é meu amigo, gente boa demais, melhor do que o dinheiro achado em calçada alta. Rapaz, eu vou dizer, viu, pra ser melhor do que o dinheiro achado hoje. Precisa nem ser alojado mais, né? Sobrevivente, me tira uma dúvida assim, você falou no início que o pessoal reclamava quando você fazia outros vídeos diferentes de react de comida, né? Mas eu sinto que, mais recentemente, você já tá experimentando outras coisas. Inclusive, tem um vídeo seu que eu até tava falando aqui pro pessoal mais cedo. Gente, eu fiquei muito chocado porque é um vídeo simples que você tá aqui, que me parece ser um filtro, um filtro de barro, né? Um pote. É, um pote de barro, dançando. Aí você olha, três milhões e meio de visualização. O cara só pegou um pote de barro, tacou na cabeça e... Cara, mas aquele vídeo ali, por mais que seja simples fisicamente, mas aquilo ali é carregado de tanta emoção num vídeo daquele, tem tanta gente que se identifica, que aquilo ali era a realidade do meu interiorzinho lá, entendeu? O pote, inclusive eu arrumei lá em casa, eu peguei e botei um cantinho, meu cantinho lá do Maranhão tá lá. Tem um pote, tem uma bileira, tem uns panizinhos que cobram sem riba, tem uns copos de alumínio e tá lá. E aí o povo quando vê, associa a um tia, a um avô, a vida dele também lá do interior, sabe? E também tem um negócio do engraçado que é, né? Mas hoje você se sente mais seguro em diversificar esse tipo de conteúdo? Sim, sim, sim. Até porque, depois que pega a via do humor, meu amigo, dá pra tu expandir aí pra muita coisa. E nessas tuas amizades que tu, que você acabou fazendo depois que explodiu aí na internet, você também passou a ter amizade com as pessoas que fazem humor, assim, alguém que, ei, te ajuda aqui? Ah, sim, sim, aparece. Amizade, assim, amizade, amizade, não, mas muito contato, né? Muita gente chega pra mandar mensagem, dizer, caraca, eu curto muito o teu trabalho, não para não, é isso aí, que o precisar eu tô aqui e tal. E aparece, humorista mesmo, os mais famosos aí, tudo, é, manda mensagem pra mim, curte os vídeos que eu posto e tudo mais. E é porque, assim, existe meio que uma, não sei se é concorrência, não sei o que que é, mas comigo não tem isso, não. A galera tem me recebido e dividido conhecimento comigo e aí tem fluido bom. Você acha que teu ponto forte sobrevivente é exatamente essa identificação que você gera com o teu conteúdo em relação às pessoas? Eu acho que isso, pra qualquer pessoa que for gravar vídeo, eu acho que o que reforça a audiência dela é isso, é a identificação. A pessoa que vai assistir teu vídeo e se identifica, ela se sente acolhida ali na internet, ela começa a te ver mais vezes, porque o que tu faz representa a vida dela, o que ela sente, né? E aí isso fortifica ali. Senão a pessoa te segue hoje e amanhã para de seguir. Não viu nada que tu faz ali que ela se identifica. E as pessoas, quando tu viaja pra fazer show, né, assim, tu já chegou em algum lugar que tu falou assim, bicho, eu não imaginei que isso chegaria aqui, por exemplo. Porque a gente conversou com algumas pessoas do Nordeste, assim, ou com algumas pessoas aqui do Ceará, e a gente pergunta justamente assim, por exemplo, Moisés, né, a gente falou assim, Moisés, quando tu vai fazer show em São Paulo, as pessoas entendem, porque às vezes você fala o Ceará em 6 e você acha que as pessoas só vão entender aqui. E aí ele, não, entende, tanto que o material até dos filmes do Alder, né, já foram pra fora, as pessoas entendem esse conteúdo. Mas, assim, tu já chegou a se surpreender de chegar em algum lugar e tu fala assim, não imaginei que eu poderia chegar até aqui, por exemplo. Eu acho, assim, que esse negócio de dizer que, ah, chegou em São Paulo e ninguém entende o sotaque do Nordeste e tal. Quem fala que não entende ou que usa isso pra menosprezar ou pra... Eu acho que tá fazendo de maldade. Porque do jeito que tá o meio de comunicação aí, tanta gente do Nordeste explodindo e a todo tempo tem alguém dizendo, ah, eu falo isso, mas o significado pro resto do Brasil é isso. O povo sabe. Quando fala que não entende ou que não... As próprias canais de televisão mesmo, tudo já tem programa com artistas do Nordeste, de todo canto aí que fala o seu palavreado. Então, eu acho que o Brasil já entende. Só não quer aceitar, mas já sabe, já entende de tudo. Mas a gente se surpreende, sim. Porque quando eu fui pro SBT também, que eu chego lá, que eu vejo o povo tudo da produção igual aqui, aí os artistas de lá também, tudo, olha aquele menino, olha eu te conheço, vem aqui, tira uma foto comigo, minha mãe gosta muito de ti, não sei o que, pererê. Aí eu, caraca, velho. Porque eu saí lá de casa num dia, passei o dia todo dia andando de avião, distância medonha. Aí quando eu chego lá, o quê? Meu cérebro entende que eu tô longe de tudo. Aí quando eu chego lá, eu tô, ao mesmo tempo eu tô perto. Entendeu? Aí vem, assim, aquele choque de realidade de onde a gente tá chegando. Ah, legal. E tem alguma coisa, assim, que tu tem vontade de fazer, que ainda tu não fez ainda, e tu fala assim, ah, eu tenho vontade de, sei lá, tenho vontade de levar minha família pra conhecer algum lugar, eu tenho vontade de viver isso, uma coisa que tu coloca como uma meta pra ti. Ah, eu quero poder trabalhar, né, pra conseguir melhorar a vida das pessoas que estão comigo, esse é o meu maior sonho. Pra mim mesmo, assim, de dizer, ah, eu quero conquistar meio mundo de cor, não sei o que, se as pessoas que estão perto de mim estão conseguindo ficar bem também que nem eu tô, pra mim esse é o meu sonho. Em algum momento você sentia a necessidade de sair de Marabá e ir pra um centro tipo São Paulo? Eu já senti isso já faz tempo. E aí? Como foi lidar com isso? Fico naquela resistência também, né? Das viagens que eu faço pra lá, é muito corrida, eu vejo lá no lugar muito apertado, todo mundo passando por cima de todo mundo, é aquela agonia doida. E eu, será se eu sobrevivo três meses aqui, rapaz? Mas eu acho que... Sobrevivente desde que nasceu. Mas eu acho que assim, como as coisas vão nesse caminho, vai chegar uma hora que não vai ter jeito, né? Porque às vezes precisa fazer uma coisa, onde é que tu tá, menino? Tô numa Marabá. Não, não quero, não. É caro demais pra vir daí. Deus me livre, paga a passagem pra tu vindo aí pra cá. E aí, rapaz, se eu estivesse lá, olha que coisa boa. Então, talvez seja melhor eu ir pra lá, né? Aproveitar as oportunidades que certamente vão aparecer, é mais fácil. E comprar a passagem de volta pra quando eu precisar voltar. Mas este... Uma vez ou outra. Mas não é uma coisa que tá planejada assim, mês que vem, vou pesquisar aqui os kitnets lá mais barato pra poder ir, não. Mas essa possibilidade de sair lá do Marabá, de ficar um pouco mais distante da tua família, te deixa com medo ou tu vem com tranquilidade? Assim, esse apego, assim, de estar perto da família, eu já superei um pouco porque eu já saí da casa dos meus pais, né? Desde criança, né? É, desde criança. Então, eu já sofri que sou uma porra com isso, eu meio que me acostumei. Então, eu estando no Brasil, eu acho que eu tô perto deles. Que aí eu posso, a qualquer momento, ir pra lá, buscar um deles pra perto de mim. E quando é que você pensa em ter a ideia de... Não, vou começar aqui uma coisa nova, que é fazer comédia stand-up. Aliás, né, o que eu brinquei no início é porque... Engraçado, quando houve a divulgação do show dele no Autoral Bar, os comentários eram... E ele faz comédia stand-up? Como foi essa ideia de iniciar esse novo desafio? É porque, assim, as coisas quando aparecem pra mim, assim, que eu penso em fazer uma coisa, eu já vou lá, penso, eu não passo muito tempo planejando, não. É pra fazer? É, pô, então vambora. Eu vou lá e faço e entro. Porque quanto mais tu mexe, mais demora a acontecer. Eu falo, não, vambora. E aí, hoje eu tô numa agência, né? Que, inclusive, me pegou em um momento muito bom, naquela época em que eu tava perdido, no escuro, sem saber como resolver as coisas. E aí, tô numa agência reconhecida nacionalmente, internacionalmente, muito boa. E aí, lá eu tenho essa oportunidade, né? Eu tenho toda uma equipe que me ajuda, com roteiro, se precisar, com tudo enquanto. Todo suporte. O apoio nos conteúdos em vídeo hoje também já é com essa produtora? Os vídeos orgânicos não, é tudo comigo. É, aquelas coisas estranhas lá que tu vê, sai da minha cabeça mesmo. Acaba dando autenticidade, né? Mas, e como foi pensar esse show, né? O que eu até falei com a Alain, eu falei assim, Alain, eu fico pensando, como é esse show? O que é que, como é que você faz essa apresentação, né? Assim, é focado em quê? Como é que tu quer que dá pra tu antecipar um pouquinho? Assim, na internet, na internet, o que que acontece? Eu posso, eu gravo um vídeo, né? Hum, não ficou bom, não. Vou gravar outro. Aí, vou e posto. Aí, o que que acontece? Essas pessoas se identificam com aquilo que eu posto, mas as pessoas têm aquela necessidade de conhecer mais a pessoa, né? De ter aquele corpo a corpo e tal. E aí, num show de stand-up, é uma oportunidade de eu mostrar mais. E aí, eu faço um apanhado desde essa minha vida lascada lá de vendedor de peixe. Vem a época da escola, vem um pouquinho aqui de quando eu fiquei famoso. E aí, até hoje, das minhas experiências. É um pouco autobiográfico esse show, né? Quando a gente fala da gente mesmo, isso aí, né? É. É, isso aí mesmo. E por que que a vida é um pé de manga? A vida é um pé de manga porque a vida é um pé de manga. Quem manga hoje, amanhã não mangará. Outro dia, eu não tava lá no Lago do Caboclo Morto lá vendendo peixe. E hoje, eu não tô aqui em Fortaleza. Aí, a vida é um pé de manga. Hoje, tu tá aqui. Amanhã, tu tá ali. Entendi, muito bom. E outra coisa que eu ia te perguntar, assim, a gente acaba pensando, lembrando de ti muito com comida, né? Qual foi a comida, assim, um vídeo que tu reagiu, que tu falou assim, meu Deus, as pessoas comem isso? Já chegou, assim, além da frieira, né? Que a frieira agora já virou básica. Eu acho que foi o vídeo do urubu e do lodo, daquele povo daquela banda do outro lado do mundo. Não tem, rapaz, quando eu vi o homem mexendo com um urubu, uma galharia preta, não sei se, até hoje, não sei se aquilo é um urubu mesmo ou é molecagem desse povo. E também, o caba entra num brejo que tem só o lodo por riba, vem até nas canelas, abraça o lodo, bota na peneira, peneira, seca, tempera com aquelas pimentas reaportes que eles têm lá e passa o bicho pra dentro. O povo não tem mais intestino, não. Pelo amor de Deus. Eu acho que esse povo da colar não são nem gente mais, eu acho que são robôs que estão enganando nós tudinho. Pô, que deve ter, eu acho que ainda deve ter um ou dois ainda, assim, mesmo que é gente, mas eu acho que deve estar escondido, assim, lá nas cavernas. Eu acho que os robôs já dominaram já. Não, porque isso é pior que é o limite. Não tem condição, não. Pelo amor de Deus. Muito bom. E você, essas comidas, assim, tem alguma que te assusta muito ainda? Quando o povo... Quando o povo... Hoje você tá, tipo assim, porque você já viu tanto vídeo muito bizarro que eu fico pensando assim, será que tem algum vídeo que o pessoal manda pra ele que você... Inclusive eu nem faço, eu nem faço. É comendo bicho vivo. Hoje já são medonhas, né? Tem isso, gente. Matar os bichos vivos, pelo menos matar primeiro. Não, vai lá e... Sapo, o povo come muito sapo também pro acolá. Deus me livre. Pelo amor de Deus. Eu nem faço, porque já é estranho até demais pra nós aqui, entendeu? Mas o pessoal fica te mandando coisas assim, tipo... Vixe, manda tudo. Teu Instagram, então, é só a galera enviando coisas. De sapo cururu a urubu, esse povo come tudo, meu amigo, e o povo fica me mandando. Pelo amor de Deus. Então já chegou sugestão pra ti que você pensava assim, esse aqui ia render muito, mas não, não tenho coragem de fazer. Eu acho que ia render por causa da questão do apelo, essas coisas, não sei o que. Mas aí eu não, não vou não. Eu tomo cuidado também com essas coisas, porque tem muita, muita criança que me segue. Inclusive no show que eu fiz ontem, tinha lá uma família que levou a criança, que é muito meu fã e tal. Coisa linda de ver, sabe? E aí tem certas coisas que eu peso mais por esse lado, porque eu sei que vai chegar nesse público, né? Pra mim não perder essa conexão que eu tenho com o público infantil também. É uma coisa muito escrachada, né? É. E quando a gente tava conversando aqui, antes de começar a gravação, a gente tava falando dos programas da TV Diário e os meninos estavam contando que conhecem, né? Falaram dos meninos do Nas Garras e tudo. De alguma forma, quem que são as suas inspirações quando se fala nessa coisa do humor, assim, de assistir, de televisão, de tu consumir o quê, assim? Que acaba que tu sente que é uma forma, inclusive, de se alimentar dessas inspirações, né? Antes de eu entrar na internet, eu já acompanhava muito, toda vida gostei muito do humor. E esse pessoal aí que, assim, vou falar das antigas, porque na época do... O que aconteceu no rádio era quem eu escutava, né? Que era o Espanta, né? Que morreu. Aí o Xolim também, muito bom. Qual era o outro, rapaz? A Damastô. Esse povo, a Tiririca. É uma galera muito boa. Era o tipo de humor que eu... Eu escutava as fitas do Tiririca escondido do pai, porque tinha umas imoralidades e ele não deixava, sabe? E aí eu escutava escondido. E aí eu fui crescendo com esse povo. Aí também vem a... Tem muita gente nova aí que é muito referência também no humor, que eu gosto muito, que eu assisto. Tem uma pessoa que eu não perdo um histórico, meu amigo. Todo dia eu tô lá assistindo, que eu gosto muito, que acho que veio até aqui, que é o Max Patterson. Sensacional. Tudo que ele fala é engraçado, tudo. Ele precisa... Fala qualquer coisa que ele falar. Ah, bota ele num quarto escuro desse aqui, bota ele pra falar, o que ele fala é engraçado. É ótimo. E aí vocês já fizeram amizade? É, a gente é amigo. A gente já foi em algumas festas aí, se topou por lá, né? Como convidado e tal. E aí troca contato e gente boa demais, meu amigo. Muito bom. E sobrevivente, você... Eu tenho que aproveitar essa oportunidade aqui, porque você vem do Maranhão, né? Então a gente precisa fazer duas coisas. No Maranhão e no Marabá. Primeiro eu quero que você diga assim, Quem hoje for ao Maranhão, o que que deve fazer? Não pode deixar de fazer a quem for visitar o Maranhão. Quem for visitar o Maranhão, o que não deve deixar de fazer... Isso. Eu acho que é ir lá no Lago do Caboclo Morto, tomar um banho no Lago do Caboclo Morto, comer peixe. Comer peixe assado lá na beira do Lago, uma roseca do lago, que é o nome do pai, né? E é isso. Aproveita. E também tirar da cabeça de que o Maranhão é aquele lugar onde o povo ainda anda de jumento, pra cima e pra baixo, entendeu? Vai na escola atravessando o mato com o pau na mão pra largar na venta de uma onça se aparecer. E não é mais não, meu amigo. Lá quem menos tem, tem o Ronda Cívica hoje em dia. O negócio lá tá avançado. Praça e frente. É. E em Marabá? Ah, Marabá é capital já, menino? Ixi, lá é. Brinca com Marabá. Qual é a coisa mais legal que tem por lá? Teve uma vez que eu fui num outro podcast aí, e aí eu falei que Marabá não tinha prédio. Ah, Maria, pra quê, menino? Cheguei lá, os homens estavam todos zangados. Quase não entram na cidade. Ixi, quase não entram na cidade, mas tem, tem. É muito prédio lá. Ah, não conhece, né? É, conheço. Eu tava até contando pra ele que eu cheguei aí em Marabá. É, e o homem é famoso, viu? O homem é famoso em Marabá. Consegue andar em Marabá sem que o pessoal te pare, assim. Esse negócio, esse negócio de andar, é o seguinte, muitas vezes, é a gente que constrói isso, sabe? Porque assim, se tu botar na cabeça, na tua cabeça que tu não pode andar, todo lugar que tu chegar, tu vai voltar zangado. Mas, por exemplo, se tu for uma vez no supermercado, vai ter um bocado de gente que vai tirar foto contigo. Se tu for uma segunda vez, aí a pessoa, ei, tudo bom? Eu tirei uma foto contigo, foi, muito bom, valeu. Aí, se tu for uma terceira vez, aí tu vai pedir uma sacola pra pessoa, ela vai pra tua cara assim, minha, eu acho que eu tô lembrando de algum lugar. E aí, essa coisa vai ficando natural, entendeu? Mas agora, se tu te restringir e não andar pra canto nenhum, toda a vida que tu chegar, tu é estranho. E tu lida hoje de boa com essa, com o pessoal que chega em ti, com o pessoal querendo tirar foto direto. Sim, sim, sim. Hoje tu já normaliza isso. Tranquilo. Então, a gente pode avisar que pode tirar foto, né? Pode, pode, tranquilo. Por favor. E sobrevivente, tem outra questão que eu queria falar contigo, que é assim, quem hoje depende muito dessas ferramentas, sempre fica dentro de um risco, porque são ferramentas de terceiros, né? TikTok, Instagram, são ferramentas que você depende de como o algoritmo da ferramenta tá entendendo aquele teu conteúdo, como o algoritmo tá entregando aquele teu conteúdo, e eu imagino que isso pode causar, às vezes, um pouco de ansiedade. Nessa entrevista toda, você demonstrou várias vezes que é muito tranquilo sobre o futuro, assim, porque você, desde o início, quando você estourou, você me parece ter uma clareza de que aquilo ali é algo normal, não posso me deslumbrar e eu tenho que aproveitar o que eu preciso aproveitar. Mas aí eu te pergunto, você tem medo hoje de que, em algum momento, o teu conteúdo não tenha mais o alcance que tem hoje? Ou isso, tudo bem, com tranquilidade? Eu acho que o maior problema, principalmente desse problema que tu falou aí, de ansiedade e tudo mais, é porque o ser humano, ele é muito focado no fracasso, sabe? Até mesmo no tempo que meus vídeos estavam tendo as maiores visualizações que todo mundo me mandava e tudo mais, sempre tinha alguém ali perto para estar me dizendo, ei, quando teus vídeos, ninguém mais estiver assistindo teus vídeos, tu vai fazer o quê? Ei, quando não for mais fazer vídeo de reação de comida, tu vai fazer o quê? Ei, quando isso... Se a gente for absorver isso, meu amigo, a questão é aproveitar o processo, é aproveitar o caminho. Às vezes, tu sonha tanto em ter uma coisa, em ter um bem e tal, e aí demora que só, e aí quando tu conquista aquela coisa, um carro, por exemplo, passa a vida todinha querendo comprar o carro, aí tu compra, naquela primeira semana tu, ei, cara, eu tenho um carro, não sei o quê, aí depois tu vai ver que aquele não tem importância nenhuma, passa a ser só um carro, isso que nem lava mais, faz nem questão. E aí se tu não aproveitar a tua vida durante o processo de tu ter um sonho, até a tua realização dele, tu perdeu a tua vida. O importante não é o número grande que tu ter, o importante é tu saber aproveitar aquilo que tu tá tendo naquele caminho. E aí, hoje em dia, as pessoas, elas se identificam muito com isso, sabe? Com a verdade, com a sinceridade do que tu bota na tua rede social. Às vezes, tu não pode fazer um vídeo pensando só em ter milhões de visualizações. Tem que saber se aquele vídeo ali condiz com os teus conteúdos que tu posta, condiz com a tua audiência, com a tua verdade, e vai embora. Você acha, hoje, que pode estar inspirando alguém lá no... Não esqueci até o nome do lugar. Lá no Lago do Caboclo Morto? É, você acha que pode estar inspirando alguém que tá lá no Lago do Caboclo Morto, tentando vender peixe, inspirar que você pode... Não tem mais gente assim, não, menino. Não tá dizendo que lá só tem um povo que tem um... Agora não tem mais aquela vendinha de peixe de jacá, assim, na rua, né? Mas tem os pescadores lá ainda que vendem, mas já até no mercadinho, arrumadinho. Tem horário pra abrir, pra fechar, arrumadinho. Mas aquela criança lá na roça, que tá trabalhando na roça, que sonha também trabalhar com internet, você acha que hoje você... Cara, eu acho que sim, porque eu recebo muita mensagem nesse sentido, sabe? Principalmente de pessoas que passam por momentos de dificuldade. E ontem mesmo, depois do show, teve uma pessoa que veio falar pra mim com o olho cheio de água, sabe? Dizendo, cara, eu tô até me emocionando. Ele disse, cara, obrigado, por tu tá me tirando da depressão. Eu assisto muito teus vídeos, tu tá me ajudando a passar por a fase mais difícil da minha vida. Cara, aquilo ali é de uma inspiração tão grande pra gente. E você nem imagina, né? Quando você tá fazendo um trabalho desse, o quanto você pode atingir a pessoa e o quanto você pode inspirar, né? É, e aí às vezes a gente recebe tanta mensagem assim, né? Que aí a gente... Mas tá acontecendo mesmo e tal. Mas quando a pessoa chega pessoalmente pra ti e fala que tu sente do coração mesmo que aquilo é verdade, cara... É muito bom, né? É porque a internet causa um pouco de distanciamento, né? E eu acho que o bom desses shows que você que tá começando a fazer é que você encontra mais fãs, você encontra a pessoa de fato e consegue entender as dores de cada um, né? A pandemia também, né? Maltratou muito o psicológico das pessoas com questão do distanciamento. E aí quando volta, né? A gente volta com tudo, querendo reaver esse tempo perdido aí de relacionamento com as pessoas. Aliás, tu estoura na pandemia, né? Foi. Como é que foi... Foi 2021. Como é que foi lidar... Tentar fazer o mu num momento tão difícil? Assim, como tudo que eu precisava tava ao meu alcance, né? Que é material básico pra poder fazer os vídeos. Aí foi tranquilo. Não tive que mexer com muita coisa além do que eu já tinha, não. Aí as viagens que foram aparecendo, quando começou a liberar a viagem, também deu pra fazer tudo certo, com os cuidados e tudo mais. Na época que eu fui pro SBT, tava no meio da pandemia. Inclusive, eu até brinco com isso no meu show, que eu fui no programa da Eliana e o povo pergunta como que ela é. E aí, perguntando se eu... E aí, como é que ela é sem maquiagem? Sem maquiagem? Eu penso que ela me chamou pra tomar café. Porque foi longe da mulher assim, ó. Do jeito que eu tava ali, se eu batesse com o pé, ela saia correndo lá. Agarra aquele microfone no chão e ia-se embora, com essa rumo pra entrar com medo. Muito bom. Perdi até o que eu ia perguntar a ele. Eu tinha programado. Mas... Muito bom. Mas esse é um movimento que a gente percebe, né? Assim, ó. A Mila também, quando veio aqui, ela falou quanto que cresceu na pandemia, né? É. Porque eu acho que o próprio Max, né? Assim, muitos vídeos dele tiveram muito alcance. Eu acho que as pessoas tentavam buscar conteúdos que tivessem a leveza e diminuíssem essa angústia e esse clima pesado, né? Que a gente tava vivendo nesse período. E todos que você citou têm uma coisa em comum, que é a simplicidade. É trabalhar com conteúdos reais, que mostram uma vida muito real, uma vida muito perto da realidade e não tenta vender nada do que não é. Sobrevivente, você, quando foi no Flow, disse que tava lá subindo no avião e quase não entra porque tava com a chinela rasgada, né? Foi. E aí eu vi que quando você tava vindo pra Fortaleza de novo, você deixou claro que tinha trazido um chinelo novo. Eu botei até o chinelo no braço lá, porque tem que andar um caminho longo ainda lá no... O aeroporto de lá não é igual esses aqui, que o avião deixa bem na boquinha pra poder entrar. Lá deixa um pouquinho longe ainda, tem que andar ainda. Eu digo, esse aqui não vai quebrar, não. Ramitinho no braço aqui e fui descalço até no avião. Não vai ter problema pra mim entrar. Eu não sei porque... O que que tem a ver descalço no avião? Vai influenciar em que o chinelo na segurança? É que nem botar calça, né? Vocês são crentes, é? Menino, me arrumaram uma calça ali que se tu ver o tamanho pra eu não poder entrar aqui, só entrava se fosse de calça. Vejam nos stories do... É. Do sobrevivente, a calça que ele teve que botar pra entrar aqui no estúdio de gravação. Eu digo assim, eita, saí do Marabá pra vir apanhar arroz aqui em Fortaleza. É, o pessoal aqui gosta de umas calças. Muito bom. Sobrevivente, a gente tá chegando quase ao fim do episódio, mas antes de terminar, eu queria muito... Primeiro que você diga, porque assim, ele revelou aqui, né, que vai estar em Fortaleza, chegou em Fortaleza, no dia que a gente tá gravando esse episódio, é uma segunda-feira, e ele vai ficar até sexta. Muito porque ele quer curtir a cidade. O que você mais gosta em Fortaleza? Mas tu já tinha vindo aqui? Eu já tinha, eu vim duas vezes, mas eu fiquei só na beira d'água por ali. Eu não tinha entrado assim pra conhecer não, sabe? Ah, só na beira do mar. É, dessa vez eu quero ter um tempinho pra conhecer mais a parte cultural, que aqui deve ser bem rico dessas coisas, né? E voltar pras praias também. Conhecer aí as praias que eu ainda não conheço e ver o que tem. Voltar todo bromeado. E esquentar a moleira no sol quente. E comer o quê? Vai comer peixe aqui? O que é que tem assim pra comer aqui que tu me recomenda, assim? Tem tudo. Aqui é a cara do Ceará. É. Ele vai estar numa fase de pré-carnaval, né? Eu falei, só que ele vai embora na sexta-feira, né? É, sexta-feira. Podia ter ido pro pré. Você come peixe ainda? Porque você falou de peixe com tanto ódio, assim. Não, mas aí... Pra comer é diferente, né? Pra pegar peixe, pra vender, pra sobreviver é uma coisa. Mas pra comer é armaria. Eu dou valor demais. Um peixinho assado, cozido. Bom demais. Então pronto, tô em casa. Um baião, né? Um caranguejo na quinta, né? É, um caranguejinho. Aqui tem aquele baião que vocês fazem, que é assim meio mole. Tem uns queijos por dentro também. É, um nato, umas coisas. É, nós vamos experimentar esse trem aí também. É bom, viu? E o caranguejo? Caranguejo tem lá? No Maranhão? Não. Tem assim, mas... Ele é meio feio, mas é gostoso. Lá no Marabá mesmo não é muito comum de ver não, sabe? Pois então tem que... Mas na beira da estrada tem um povo que vende uns corpos cheios dessas corras lá congeladas. De vez em quando tem. Pois eu acho que vale a pena com o meu caranguejinho. Eu gosto. Sobrevivente, mas antes de terminar, eu também quero que você olhe pra aquela câmera ali e diga por que as pessoas têm que ir ao seu show. Agora que você tá começando a fazer show stand-up. Cara, vocês têm que ir no meu show porque, ó, se você estiver com algum problema de catarro na garganta, meu amigo, vai, porque tu vai rir tanto que esse catarro vai amolecer e ele vai sair do teu peito. Te garanto. Rapaz, cura até gripe. Cura até gripe. Cura sinusite. Aí, Alan, tem que ir? É, eu tava com sinusite na semana passada. Se eu soubesse, teria sido bem melhor do que o antibiótico que eu tomei. Olha aí. Sobrevivente, obrigado, viu, pela participação. Você, como a gente falou no primeiro episódio, é o primeiro não-cearense, né? Olha aí, rapaz. Nordestino, o primeiro nordestino fora do Ceará, vindo que nem tu. Espero que volte muitas vezes porque eu acho que você tem uma história muito legal pra contar e você tá num começo de trilha e que tem muita coisa pra construir ainda. Quero muito voltar quando você já estiver no segundo show. depois quando você já ter feito toda uma turnê com o Minha Vida é um pé de manga e já tá com a segunda turnê emocionando e inspirando tanta gente como você inspira. Pronto, vou me lembrar disso. Só ficar de olho. Quando eu pender por aqui, já garra na orelha e me puxa pra cá. Pronto. Eu venho mesmo. Pois muito obrigada, viu? Boa sorte. Valeu, gente. Aproveite aí tudo que há pra aproveitar, né? Na próxima vende calça. Pronto, pronto. Pronto, rapaz, não é evitar problema. Pode deixar. Vou comprar uma calça só pra isso. Só pra podcast. E a você que nos acompanhou durante mais esse episódio, já sabe, toda quinta tem episódio novo aqui no YouTube, na sua plataforma preferida de podcast, Spotify, Deezer, onde você quiser ouvir e também na tela da TV Diário. Não esquece, tá? De acompanhar a gente sempre um nordestino que nem tu tá aqui contando histórias, compartilhando opiniões, curiosidades, tá bom? Até mais, pessoal. Até a próxima semana. Tchau.